Salve galera, Galega aqui, trazendo pra vocês um vídeo especial de como criar uma horda de zumbi dentro do Unity. A ideia desse vídeo é por conta dos hypes aí dos games que estão saindo, como por exemplo Dead Matter, que saiu recentemente também em Deadside, meu irmão gosta bastante de jogar 7 Days to Die, então tem vários jogos aí bem interessantes que tem essa temática de Zombie Survival, e a minha ideia aqui é, pô, como que eu crio uma horda de zumbi dentro do Unity? O que vai consistir esse vídeo nosso aqui? Eu vou ensinar vocês a utilizarem o sistema Neve Mesh da Unity, que é onde nossos zumbis vão andar evitando obstáculos como o carro ali, a parede e tudo mais, os zumbis vão possuir duas animações, o Idol e o Walking, que é ficar parado e andando, e eles vão fazer essas ações em base de um tempo, então a cada 5, 10 segundos ele para, ali anda, e ele executa essas animações, e a gente vai spawnar de uma forma massiva, por exemplo, dois tipos de hordas, uma com 50, outra com 60 zumbis, por exemplo, e então você consegue manipular cada tipo de horda aí, manipular a quantidade de zumbis que você quer spawnar. Então esse é o overview do nosso projeto, e agora a gente vai começar a trabalhar nele. Eu já tenho o evento aberto criando um projeto 3D, eu acho que vocês já conseguem fazer isso tranquilo, e eu peguei um mapa aqui, um Apocalypse City aqui, um Model 3D Free na net, bem porcaria aqui, mas é só para a gente demonstrar, então olhando mais ou menos aqui na câmera do lado direito, a gente tem uma posição bacana dela, se eu dar um play aqui, eu acho que dá para ver muito bem o cenário, legal, então a gente vai spawnar do nosso lado esquerdo aqui alguns zumbis, e aqui do lado direito alguns zumbis também, tá? E eu estou utilizando também um zumbi que veio do próprio pacote da Unity aqui na Asset Store, vocês podem vir aqui, deixa eu ver se vai abrir rapidinho aqui para mostrar para vocês, vocês podem estar buscando, fazendo uma busca de zumbi, por exemplo, tem vários modelos gratuitos, e esse que eu peguei, ele já vem com algumas animações, então zumbi, ele já vai procurar aqui para a gente, é esse primeiro aqui, e esse primeiro aqui que aparece, então vocês podem estar importando ele dentro do Unity, tá? Então é basicamente isso que eu estou utilizando aqui, depois eu vou deixar também o projeto no GitHub, e se a Unity liberar, eu vou subir na Asset Store, então vocês também vão poder baixar o projeto completo, tá? Então, bora para o vídeo, sem mais delongas, tamo junto e vamos programar e vamos criar a nossa horda. Pessoal, para a gente começar o projeto, a gente vai começar a fazer o setup do nosso cenário, usando o Navigation. Então, para vocês abrirem o menu de Navigation, que é o Pathfinding do Unity, vocês vão vir em Window, EA, Navigation. Ele vai abrir essa tela aqui para a gente, do lado direito aqui, e aqui a gente vai fazer o Bake da nossa área para o nosso zumbi poder andar, né? Então, a única coisa que vocês vão ter que fazer aqui é modificar o Agent Regions para 0.3 e o Agent Reg aqui de altura para 1.8. Vão clicar em Bake, ele vai fazer automaticamente esse azul no chão, que é onde o zumbi pode andar, tá? Então, eu vou deixar assim por enquanto. Para vocês, se vocês não estiverem vendo isso aqui na cena, é porque o Gizmos aqui está desabilitado. Então, habilitem ele, para vocês poderem ver a posição que o zumbi vai poder andar. Primeira etapa concluída, o que a gente vai ter que fazer? Vamos preparar o nosso zumbi. Eu vou vir aqui em Prefabs, do nosso zumbi que a gente pegou do pacote. Eu vou colocar um zumbi aqui, vou aproximar a tela nele, né? Beleza. Vou dar uma ajeitada aqui, para começar a gente visualizar. Ok, bicho feio. Tá. O nosso zumbi, ele precisa ter alguns components. Então, a gente já tem o animator, que a gente tem um zumbi animator aqui de teste, mas a gente não vai usar ele, eu vou tirar ele. Depois a gente vai criar um novo. Vou vir aqui em Add Component, a gente vai utilizar o Rigid Body. Beleza. E a gente vai criar um novo component chamado NavMeshAgent. Beleza. Aqui, vocês podem ver, que ele tem um radius aqui, bem complicado aqui, né? Bem grande aqui, e não é desse tamanho. Então, a gente pode mudar aqui para 0.3, ou radius, e altura para 1.8. Se eu não me engano, para a gente ter um offset legal nesse objeto aqui, a gente vai fazer menos no Base Offset, 0.07. Legal. Vou dar uma ajeitada aqui na câmera. Beleza. Eu acho que isso já é suficiente para a gente poder testar. Vou dar um play aqui. E ele vai abrir. Beleza. O nosso zumbi está lá, não caiu do plano aqui. Então, está perfeito. Então, a gente já tem o NavMesh, já tem o Rigid Body, já tem o Animator. Ok. Isso aqui já é o principal para a gente começar. E aqui em Reserves, eu vou criar uma nova pasta chamada Animator. Animator. Dentro dela, eu vou clicar com o botão direito, ir em Create. Animator Controller. Eu vou escrever Zombie Controller. Beleza. Vou voltar aqui no nosso zombie. Vou arrastar o nosso zombie controller para cá. A gente vai setar as animações que a gente vai utilizar no nosso zombie. Então, estou ajeitando aqui um pouco no controller. Eu vou criar dois clips aqui. Então, o primeiro vai ser o Idle. e o segundo vai ser o Walk. Beleza. São dois estados aqui. A gente vai abrir e vou escrever Idle. Vou pegar o primeiro e o Walk. A gente vai fazer a mesma coisa, escrever o Walk. Pega o primeiro também. E legal. Agora, a gente vai fazer dois parâmetros aqui no Animator. Do tipo Bull. Vai chamar Idle e um novo Bull chamado Moving. Beleza. A gente vai fazer um transition para Idle e um transition para Walk. Aqui no transition tem algumas coisas que a gente precisa mexer. O transition duration a gente deixa zero e o can transition to self a gente desabilita. Faz isso nos dois. Beleza. Aqui, voltando no Idle a gente vai adicionar dois parâmetros. Que é o Bull que a gente criou Idle true e o Moving false. E aqui no transition para o Walk a gente vai adicionar os dois parâmetros. Só que o Idle vai ser false e o Moving vai ser true. Meu, básico. Ok. Voltamos aqui. Já temos o nosso Zombie Controller preparado. Eu vou criar um Prefab para esse zumbi. Então eu vou vir aqui em Assets e vou criar uma nova pasta chamada Prefabs Pregabs Prefabs Beleza. E eu vou arrastar o nosso zumbi para cá. Original Prefab Beleza. A gente pode tirar o zumbi daqui. Tá. A gente já tem o nosso zumbi pronto para trabalhar na cena aqui e a gente poder spawnar ele. Só que agora a gente precisa criar a nossa área para spawnar o nosso zumbi. Então para a gente começar a fazer isso eu vou vir aqui em Scripts Vocês podem criar essa pasta se não tiver. Vou criar um C Sharp Script e vou chamar ele de Area Spawn Area. Acho que é legal. Spawn Area. Beleza. Vou abrir ele com o Visual Studio. Você pode estar utilizando aí o editor de código que eu preferir. Geralmente eu uso o Code e às vezes eu venho para o Studio também. não tem problema. Eu vou apagar esses métodos aqui e a gente vai criar um Box Collider. Então eu vou fazer um Public Box Collider. Vou chamar ele de Area Redius que é o tamanho da nossa área. Eu vou fazer um Required Component aqui. Type of Box Collider. Para ele no momento que a gente setar esse script ele já criar um Box Collider para a gente. E para isso eu vou fazer um Void Start. Vou fazer Area Redius é igual a Game Get Component Box Collider. Beleza. E a gente já tem o nosso Box Collider setado no nosso Area Redius. E a gente vai fazer um Draw Gizmos para a gente saber onde que é a posição do nosso do nosso spawn de uma maneira mais visível do que aquele Collider verde da gente. Então para a gente fazer isso a gente vai fazer um Void On Draw Gizmos Na verdade é o On Draw Gizmos Selected né? On Draw Gizmos Selected Beleza. E aqui a gente vai fazer Gizmos ponto color é igual a color ponto blue vocês podem pôr a cor que quiserem eu gosto de azul e vou fazer um Gizmos ponto draw White Cub e aqui a gente vai passar o nosso Transform Position e vamos passar o nosso Area Radius que é o Size do nosso Box né? Dá o Ctrl S voltar para o Unity deixa ele compilar ok? Eu vou criar aqui um objeto vazio chamado org spawn 1 eu vou arrastar o nosso script para cá e aí eu vou simplesmente pegar o Box Collider e jogar nele aqui ok beleza e já tem o nosso spawn área azul eu vou deixar a altura dele 1 mesmo aqui só que aqui a gente pode aumentar por exemplo por 20 por 30 vou dar um zoom alt aqui só para a gente ajustar vou colocar aqui mais ou menos acho que tá bom nosso primeiro spawn vou dar um CTRL D aqui do lado na hierarquia vou mudar o nome para ward spawn 2 vou voltar um pouco o objeto para cá aqui para cá e eu vou aumentar aqui para 30 né que vai ser uma área um pouco maior talvez então 50 50 é muito 40 um quarteirãozinho aqui de zumbi e aqui pode ser uns 25 acho que bacana pouquinho para cá tá bem no alto a gente pode abaixar um pouco dar um CTRL D para selecionar os dois vou descer um pouquinho acho que assim tá bom beleza já tem nosso spawn área aqui ok agora a gente vai fazer um script que vai spawnar os objetos de fato então a gente vai criar um novo C Sharp Script chamado Game Controller Beleza vou criar um objeto aqui vazio chamado Game Controller eu vou colocar o script nele aqui já eu vou abrir ele com um duplo clique e beleza assim que a gente criar o Game Controller abrir ele com o Visual Studio aqui a gente vai começar a construir nosso script primeiro a gente vai precisar vou criar um header aqui pra gente separar melhor vou por prefabs e a gente também tem um header ops header areas que é o spawn áreas nosso então a gente pode fazer aqui um public spawn area org1 e um public spawn area ord2 beleza os prefabs aqui a gente vai ter um public game object ops game object zombie1 e o zombie2 que é um pra cada horda porque aí vocês podem ter variações de zombies isso aqui já serve como um exemplo tá beleza e agora a quantidade eu vou copiar esse header aqui vou escrever controller e a gente vai fazer um public int zombie qty quantity ord1 igual a 40 eu vou copiar opa falei errado vou mudar só pra 2 e aqui vai ser um pouco maior vai ser 80 é o dobro pode salvar beleza a gente já tem a base do nosso script agora a gente vai fazer o método void start que a gente vai mexer nele depois agora a gente vai fazer o void spawn ord1 beleza e vai fazer o void spawn ord2 beleza tem várias maneiras de fazer isso mas eu tô tentando fazer uma maneira mais dinâmica aqui não que seja a melhor maneira possível em se achar pelo script mais bonito possível eu sei que dá pra fazer de várias formas dá pra fazer usando classes usando metodologias um pouco mais avançadas mas o intuito aqui é ser rápido e um pouco mais didático aqui pra todo mundo poder entender mais ou menos como funciona isso tá então acho que é importante ressaltar e uma parte importante aqui que é um loot muito legal que vocês podem usar em várias coisas como spawnar além de vários zumbis uma quantidade massiva vocês podem spawnar players vocês podem spawnar itens armas e tudo mais então é um que eu vou criar vocês podem estar utilizando pra várias coisas então a gente vai fazer um public vector3 handle desculpa position inbounds e aqui a gente vai passar o bounds bounds e aqui a gente vai fazer um return new vector3 abre abre e fecha parênteses eu vou fazer dessa forma que eu acho que é mais fácil de ler aqui eu vou dar um tab e a gente vai fazer um random ponto range random range aí aqui a gente vai passar bounds ponto min ponto x bounds ponto max ponto x beleza vírgula agora vocês vão copiar esse primeiro vai passar o y aqui agora y e aqui o z como posição final do nosso vector3 vou dar um tab de volta aqui ponto e vírgula salva ele vai gerar uma posição dentro do nosso quadrado pegando a posição mínima do x e máxima e o mesmo respectivamente para o y e para o z ok agora a gente vai fazer o seguinte aqui no start a gente chama os dois métodos aqui spawn spawn ord1 e spawn ord2 e aqui no spawn ord1 a gente vai fazer um for int i igual a zero e menor que zombie quantity ord1 ponto e vírgula e mais mais abre e fecha aqui a chavinha e aqui a gente vai fazer um var random position é igual a random point inbounds aqui a gente vai pegar o nosso spawn area que é o ord1 ponto area radius ponto get component collider get component collider ponto bounce fecha parênteses ok já temos a nossa posição randômica a gente vai fazer um novo a gente vai só chamar uma função instantiate que é o que cria o prefab né o zombie 1 no caso o zombie 1 e a posição que a gente vai mandar ele que é o random pos opa random pos e transform ponto opa transform ponto rotation hum eu acho que é isso acho que escrevi errado transform transform ponto rotation ok a gente pode copiar essa mesma função colar aqui embaixo mudar pro ord2 e mudar pro zombie 2 e já tem o spawn da orda 2 e da orda 1 ok vou voltar no int fazer ele buildar aqui o projeto massa hum vamos ir no game controller a gente vai ter que setar algumas coisas aqui então ward 1 ward 2 vira aqui em prefabs a gente vai criar dois zumbis aqui o zombie 2 o zombie 1 opa vou tomar o nome dele beleza vira aqui no game controller a gente põe o zombie 1 e o zombie 2 vocês vão entender depois porque a gente tem dois prefabs vou fazer um teste vou dar o play legal a gente já tem nossos zumbis spawnados aqui no mapa agora o que falta é criar a inteligência artificial do zumbi pra ele poder andar e fazer o patrol aqui o wandering dele pra e ter animação tudo rodando liso por enquanto vou dar uma olhada no status a gente tá com 80 de fps dar uns drops aqui por causa do meu pc que tem bastante coisa aberta mas tá rodando liso então depois a gente vai ver com as animações vai ter muito drop com a quantidade que a gente tem agora a gente vai criar um script novo chamado zombie EA que é a inteligência artificial do zumbi beleza vou abrir ele com o visual studio não abriu todas as vezes beleza ok e aqui a gente vai setar algumas variáveis vamos criar um header novo aqui vamos dar o nome de controllers talvez ou objects pode ser também e aqui a gente vai fazer vai setar algumas variáveis aqui a gente vai precisar importar uma nova lib chamada usingunitengine.ia ai quer dizer e agora aqui a gente vai criar um novo public navmesh agent vou chamar agent só beleza e agora a gente vai criar uma variável public game controller controller que é o nosso game controller public animator que é o nosso animator animator beleza e agora a gente vai criar umas variáveis do nosso petrol do nosso sistema de petrol então vou colocar o nome aqui de petrol a gente vai criar aqui um public vector3 start position beleza agora um public float a gente pode dar o nome de petrol wait time isso aqui tá errado petrol wait time um novo float aqui só chamado current petrol wait time beleza beleza que eles trabalham em sinergia ali e aqui a gente pode fazer um outro header chamado org type a gente vai fazer um public bull org 1 e public bull org 2 isso aqui vai determinar em qual em qual order que ele vai estar andando procurando novas posições tá na verdade é pode ser sim interessante legal agora vamos fazer o primeiro void start começa sempre com ele void start beleza aqui a gente vai fazer o controller é igual a game object ponto find game controller ponto get component game controller beleza eu vou fazer um if controller for null a gente vai fazer um debug ponto log error você precisa criar o game controller beleza e agora o nosso start position é igual transform ponto position que é a posição inicial do nosso zumbi eu vou fazer uma função aqui chamada void behavior que é o comportamento do nosso zumbi e o void patrol que é onde ele vai movimentar de fato e eu vou criar uma nova função aqui date update que eu vou chamar o behavior deixar ele executando aqui e a gente vai começar a trabalhar no nosso behavior que é onde a gente vai detectar se o nosso zumbi chegou no nosso ponto final ali no nosso destino final e ele vai aqui controlar as animações controlar tudo o que ele vai fazer e o patrol que de fato move o nosso zumbi uma outra função que eu gosto de adicionar aqui é um control animations eu vou deixar ela aqui e aqui eu vou passar uma string com o nome status vamos trabalhar aqui nela primeiro se a gente faz um if status igual a igual a idle vou abrir aqui e um else if status igual a igual a moving beleza se ele for igual a idle a gente vai fazer animator.setBull opa setBull abre o parênteses aqui dentro a gente vai passar idle que é o parênteses lá do nosso animator pra true então a gente vai passar aquele parâmetro como verdadeiro vou copiar e colar e aqui vai ser moving pra false beleza agora a gente vai copiar os dois colar aqui no de baixo e o idle vai ser false e o moving vai ser true legal já tem o nosso control de animations aqui em behavior a gente vai começar trabalhando pra detectar se o nosso agent se o nosso navigation ou navmash do unit ele já chegou na posição final pra ele fazer o idle e se ele não tiver na posição final na posição de destino dele ele vai continuar andando até ele chegar lá então aqui a gente vai fazer if agent ponto path status for igual a path navigation navmash path status ponto path complete né e se ele vai ser o agent ponto remaining distance for igual a zero porque ele não tem mais como ele andar já chegou no final né aqui a gente vai fazer um control animations ele vai ser idle ele vai estar no idle aqui e a gente vai checar se o current patrol wait time é maior que zero se ele for maior que zero deixa eu arrumar aqui o cursor ele vai ser current patrol wait time menor ou igual a time ponto delta time vai remover esse valor vai fazer um return pra ele não fazer mais nada então ele vai estar esperando aqui em idle ainda até o tempo dele de idle acabar pra depois ele seguir e começar a se mover e aqui a gente vai pegar a posição randômica baseada na horda dele então a gente vai fazer um vector 3 new position por random position né rand position rand position rand position a vector 3.0 por enquanto aí a gente vai fazer um if rand 1 se eu só faço assim ele tá assumindo que é verdadeiro rand position rand position desculpa rand position é igual a controller ponto random position position inbounds que é aquela função que a gente pega uma posição aleatória eu vou passar o próprio controller ponto rand 1 ponto area radius ponto get component é collider ponto bounce beleza fecha e a gente vai fazer um else if é na verdade só um else eu acho é não else if mesmo else if ord 2 ord 2 a gente copia isso cola aqui e a gente muda pra ord 2 e beleza opa ok agora a gente já tem o nosso random position e depois que a gente pega o random position a gente vai chamar a função petrol passando o nosso random position então aqui no petrol a gente vai esperar um vector 3 chamado randpos e aqui a gente passa ela randpos beleza ponto e vírgula e a gente zera o nosso wait time lá né o nosso idle quant wait time igual a petrol wait time eu vou já setar um valor aqui pra petrol wait time pra ele nunca ser zero eu vou deixar ele igual a 5 segundos seconds aqui pra vocês saberem e aqui ele começa no zero não tem problema e aqui ele vai ser na verdade fecha na hora que ele starta a gente pode fazer current petrol wait time igual a petrol wait time pra ele setar já né a variável igual então ele vai ficar esperando 5 segundos depois ele começa a andar e como que ele anda né como que ele faz pro pro nov mesh andar é o nosso player isso é fácil então se ele tiver aqui nessa no petrol a gente vai fazer um control animations vai ser moving beleza né e aí ele vai setar o nosso idle pra false e aqui a gente vai fazer criar um hit né um nav mesh nav mesh hit se não me engano nav mesh hit que eu dou o nome de hit beleza agora a gente vai fazer um nav mesh ponto sample position a gente vai criar um pegar o nosso random position e vai passar um alt hit que é o output e aqui a gente põe o max distance pode ser o mesmo isso aqui é um max distance que ele vai percorrer e isso pode ser randômico então a gente pode fazer um random ponto range pode ser de por exemplo de 2 a 10 que é a posição que ele pode andar 2 a 5 tá bom 2 a 8 acho que é legal e o nosso area mask que é por default vou deixar 1 beleza temos o sample position e agora a gente vai criar um vector 3 que é o nosso final position que ele vai ser igual ao nosso hit ponto position beleza e agora a gente vai fazer o nosso agent ponto destination 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 é igual a final position e vai fazer um transform ponto look at agent ponto destination que vai fazer o zumbi olhar pra posição que ele tá indo tá vou salvar eu acredito que isso já faz o nosso trabalho eu vou voltar pro unit a gente vai buildar aqui a gente vai vir prefabs vai selecionar nossos dois zumbis add component zombie EA beleza vamos editar primeiro esse a gente vai vir aqui embaixo vou arrastar pro nosso agent ele e pro controller não pro animator o controller é setado direto no jogo wait time vai ser 5 e ele é da horda 1 e o 2 a gente vai fazer a mesma coisa e ele é da horda 2 o wait time a gente vai fazer um random range nele também que eu acho que é interessante porque senão todo mundo vai parar ao mesmo tempo e vai andar ao mesmo tempo então o patch rate time deixa eu ver onde a gente pega ele aqui current patch rate time ele vai ser na verdade um random ponto range a gente vai fazer o mínimo c1 e aqui vai ser o patrol wait time que é o máximo por exemplo ok vou copiar essa função e aqui na hora que a gente set ele de novo a gente copia e cola fazer o random range novamente então isso aqui na verdade pra ficar o nome um pouquinho melhor é o max patrol wait time a gente pode fazer assim e o min patrol wait time poderia ser 2 e aqui 6 e a gente usa o mínimo aqui na primeira e usa o máximo na segunda vou copiar vou colar aqui na nossa função aqui embaixo vou salvar vou taping antes beleza e aqui no nosso game controller nós já temos tudo configurado e eu vou dar o play e torcer pra funcionar bom beleza aí o zumbi tá tudo funcionando ele esperou um pouquinho olha que loucura eles tão muito rápidos é então pra gente melhorar isso eu vou ter que ver a velocidade deles então seleciono os dois zumbis aqui em speed eu acho que 0.3 tá ótimo não play vai esperar em idle e ele já tá andando cada um pra uma posição aleatória beleza e é isso galera nós temos nossa order deixa eu dar uma olhada aqui no nosso fps 80 de fps pra gente botar muito mais zumbis aqui ele ainda tá um pouquinho zoado aqui a animação mas meu é a animação do modelo é o jeito que veio vocês podem usar o modelo que vocês quiserem e vai funcionar muito bem bom é isso vocês podem ver eu vou até aumentar aqui antes de concluir o vídeo aqui em game controller eu vou aumentar pra 60 e 100 beleza e vamos deixar rolar olha só a quantidade de zumbi que tem no nosso mapa aqui em stage a gente foi pra um pouco de drop de fps mas ainda tá rodando 30, 50, 60 tá legal mas meu tem muito zumbi e é isso galera é um sistema que faz um spawn automático pra vocês faz a horda aí de zumbis e se vocês curtiram esse conteúdo curtam o vídeo aí apoiem nosso canal sigam isso fortalece demais pra poder continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês o zumbi tá meio que batendo no carro ali porque eu não coloquei ele com objeto estático depois a gente pode arrumar mas é tranquilo mas enfim espero que vocês gostem se vocês curtiram e vocês quiserem que eu faça um player aqui matar o zumbi fazer um uma arma aqui pra poder sair atirando neles e matando saindo pedaço do zumbi vocês comentem aí que a gente pode quem sabe trazer aí pra vocês esse vídeo bom fiquem com um grande abraço nosso espero que vocês tenham gostado e tamo junto galera valeu